... da equipe Montane, correndo, acompanhado de todos os seus companheiros de equipe. Os argentinos acabaram de pisar a cancha, correndo... E Hércules, esse pé de para-cada, que passa Pelsenio, corre Pelsenio! Invade, engana o terreno, entrega a face, esse domínio novamente é Pelsenio. Chaca esse Pelsenio agora, entrega a face, que com tela por cima está na perigona dos brasileiros. Centro Barão Real, Márcio Antônio que deixa para Moreno e enviando a Garcia, corre Márcio Antônio! O centro-avante argentino não dominou, domina para Moreno nesse passe, arma, entrega a médio! Márcio dá um sentido de braço de gol, segue passando ainda para Rodolfi, que deixa para Sastre! O grande ligador da ofensiva argentina vai correndo, recusa a defesa brasileira! Sastre engana, Barão Santônio, a bola toma em direção de Bioró, que rebate, toma ele rapidinho e serve a Sastre! Sastre é um grande craque, do lado direito, via a gama! Passa a Arcádio, esse combina Sastre que engana o Márcio, engana a segunda, vai ganhar o terreno, entrega na direita, Pelsenio! Calvamente o argentino recebe de costas, vai fazer a Sastre, o médico porteiro, o substitutor da Sastre, entrega a Sastre e esse na frente, a Pelsenio! Boa combinação da lei, esse rebate no sentido de Sastre, e esse não consegue deter a Sastre, mas Rodolfi intervindo, E ela vai mirar sobre ti Imediatamente entrega a Sassi Que domina o parapel Sérgio, que o Sérgio ainda Moreno, Moreno vai investindo Sérgio, Sérgio, Sérgio Sassi vai correndo com cor E esse entrega a Rudolf O centro-médio Platino O senhor absoluto da cancha Vai entregar na esquerda Agora vai dizer que atira Bate entre o Sérgio